Prepare o seu coração Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Ora, iê, iê, oxum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Levanta a preta que nos solta na janela Leva a canela pro xarel do pescador Alforia se conquista com o canho E o balaia do tamanho O suor do seu amor Manhã Esses velhos areais Onde nossas ancestrais Acordavam as manhãs Pra lutar Sem tem cheiro de gelim E a vassura do quintim Da pica de Itafuã Camará ganhou A cidade O eredou Libertade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a prevencia Do Batuquejê Camará ganhou A cidade O eredou Libertade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a prevencia Do Batuquejê São elas dos anjos e das marés Crioulas do Balangandã Oh iaia Criandate roda Na beira do mar Ganhadeira que vence Vai pro terreiro samba Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Ilumina a caminhada A avalanche está formada Um coral cheio de amor Caô O axé da Bahia Nessa negra cantoria Que Maria ensinou Oh mãe Sabou Oh mãe Sabou Pra depois Quarar Oh mãe Sabou Mãe Sabou Pra depois Quarar Oh mãe Iêê Oxum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No aba e pé Quem lava alma Nessa gente Veste ouro É piradouro É piradouro Oh mãe Iêê Oxum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No aba e pé Quem lava a alma Dessa gente Veste ouro É piradouro É piradouro Simbora Levanta a preta Que o sol tá na janela Levou a janela No chalé do queixador A alfogia Liberdade Canto das marias Baixa do dendê Chama a freguesia Pro pato queixê Camarão Camarão ganhou Na cidade O erê Liberdade 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 Tanto das marias Baixa do dendê Chama a freguesia Chama a freguesia Pro pato queixê São elas Dos anjos e das marés Criou o gosto do balangantã Oh iaia Ciranda de volta Na beira do mar Tem a beira que tem Se vai pro terreiro Samba Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Xangô Ilume da caminhada A palancha está formada Um porão cheio Camarão Camarão O axé Vida Maria Dessa terra Camporia Que Maria ensinou Oh mãe Saboa Mãe Saboa Pra depois parar Oh mãe Saboa Mãe Saboa Pra depois parar Oh raia E o chum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No arpa E pé Vela palma Dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Oh raia E o chum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No arpa E pé Vela palma Dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro É viradouro É viradouro